Olá! Estão aí! Vamos lá! A receita de hoje vai ser molho de pizza. Prontos para isso? Vamos lá começar! Então para fazer esta receita vamos precisar de um martelo, duas latas de tomate pelado, um litro de polpa de tomate, azeite, uma cebola e açúcar. E orégano também, que não tenho aqui ainda, já terá. A primeira coisa a fazer, vamos abrir a lata. Coisa difícil de abrir. E vamos abrir então as latas de tomate pelado. Para abrir as latas a melhor maneira é com o martelo. Querem ver como é que se faz? Se é assim, ó, custa nada. Querem ver? Olha só! Viram? Fácil! Mais difícil de atirar a tampa. Duas latas de polpa de tomate. Um litro de polpa de tomate. Não vou demonstrar a marca porque eles não pagam para isso. Portanto, isto... Vai ser mais fácil de abrir. A maneira fácil de abrir isto, simples. Um litro. Um bocadinho de água cá dentro. Aproveitar tudo. Agora mandei a tampa para fora. Agora, cebola. A cebola, convém descarcar. Portanto, isto é. Ela volta. Vamos precisar também de açúcar. Um quilo de açúcar. E despejamos tudo. Para dentro de uma caixa. E teremos duas colheres. Uma. Duas colheres de sopa. Vamos meter aqui quatro colheres de azeite. Uma. Se gostarem, provem o azeite. Muito bom. Não, mas isto é mel. O azeite está aqui. Calma. Uma já foi. Duas. Três. Quatro. Falta o quê? A cebola. Vai ser simples também. A cebola já foi. Já veio. E agora, cortamos só ao meio. Assim. Depois, em quatro. Assim. Estão vendo? Já está cortada a cebola. E vou meter também duas colheres de sopa de sal grosso. Vê? Uma. Duas. E pronto. Para agora já está. Vai ao lume. Durante mais ou menos 45 minutos. Mais coisa, menos coisa. Depois trituramos. E adicionamos os nossos orégãos. Molho de pizza sem orégo. Olha lá. Agora vai a cozinhar. E depois já voltamos. Então o nosso molho já está há cerca de 40 minutos ao lume. Vamos então triturar o molho. Aí está ela. Isto do molho depende do vosso gosto. Se gostam dele mais rústico, deixam mal passado. Se gostam dele mais cremoso e mais fininho, triturem bem. Está bem? Eu pessoalmente gosto dele mais rústico. Estou a ver como é que ele fica. Assim. Com alguns pedaços. Assim. Não fica muito passado. Muito passado. Fica com alguns pedacinhos pequenos ainda à mistura. Isto hoje está assim um bocadinho. A cobra está fumando. Mas... A cobra está fumando. A cobra está fumando. Então. Para mim já está. Estes efeitos especiais aqui de fumo. Parece mesmo verdadeiro. Não é? Então agora. Aqui já temos o nosso molho triturado. Vamos adicionar as duas colheres de... As duas colheres de sopa de oréglas. Uma. Duas. Porquê que eu não adicionei antes? Porque senão ao triturar ia desfazer isto tudo. E eu não quero os orégonos desfeitos. Eles têm que ficar... Misturados, envolvidos aqui no molho. Para juntamente com a textura que eu deixei de mal passado. Aparecer também as folhinhas do orégano. Está bem? Envolvendo-te um bocadinho. E... Molho de pizza caseiro. Mais um molho caseiro. Não digam que isto é difícil de fazer. Se vocês querem um conselho, este é o molho mais saboroso e mais fácil de fazer. Se quiserem comer pizza em casa ou fazem este molho que é bem simples ou então vão comprar já feito. Porque, meus amigos, mais fácil que isto eu não consigo. Está bem? Se virem que por acaso tem um bocadinho de falta de sal ou está muito ácido, mais açúcar. Se estiver com falta de sal, mais um bocadinho de sal. Depende do vosso gosto. Mas não vale a pena não terem muito sal. E o nosso molho vai só mais 5 minutos para o lume e depois desligamos e está pronto. E aproveito para vos pedir, se não são inscritos no meu canal, inscrevam-se. Metam um gosto e deixem um comentário. Obrigado. Mais 5 minutinhos então ao lume. Está pronto. Pronto. O nosso molho já terminou. Já ferveu o que nós queríamos. Mais 5 minutinhos. Vamos envolver. Agora, o conselho. Se vocês querem fazer um molho de pizza e ter sempre pronto, não o vão conservar durante muito tempo. Vão ao supermercado e compram uns rolos de sacos. São uns sacos assim pequeninos. Em que vocês depois abrem o saco. Não é normal, não é? E metem uma concha de molho em cada saco. Dão um nó e guardam no congelador. Sempre que precisam ou querem fazer pizza, ou então outras daquelas receitas que eu já fui deixando, como o croque pizza. Temos chips and cheese, que também levam este molho. Temos enchiladas. Temos N de receitas que podemos fazer com este molho. Não é só molho de pizza. Dá para fazer outras coisas. Inclusive, não sei se a cadela está com fome, mas ela está a ladrar, deve perceber alguma coisa. Meus amigos, até à próxima. Tenho que ir a dar comida à bicha. Tchauzinho aí. Tchauzinho aí.